Mas ó, quando foi que você descobriu que você tinha essa vocação? Como que foi? Você lembra o primeiro trampo que você fez? Lembro, ó. Foi assim, eu tinha uma amiga, tenho né, uma amiga, e ela foi pra outra área, pra área de nutrição, enfim. E ela falou, me chamou pra fazer um curso. Dani, vamos fazer um curso de detetive particular e tal. Eu nem sabia que existia detetive, né? Já pra começar eu falei isso. Mano, eu pensava que era só de filme, juro. É, eu falei, mas detetive, existe? Não, existe e tal. Aí eu fui lá fazer o curso, fiz o curso com ela. Na época eu trabalhava na área da hotelaria, tava começando, já tava pensando em entrar na faculdade, pra aquela área que eu tava, né, que era uma área que eu gostava, enfim. E aí ela, aí eu fiz o curso, eu me apaixonei pelo curso. Falei, meu, eu vou ser detetive, aí cheguei em casa, contei. Meu, todo mundo ria de mim, tá ligado? Tipo, é um bagulho muito foda. Meu pai... Tá, você vai andar de sobretudo em chapéu agora. Com cachimbo. Com cachimbo. Não, e o meu pai, eu já tinha seguido ele quando eu era adolescente. Não vou entrar em detalhes, mas enfim. Já tinha seguido ele quando eu era adolescente, mas não imaginava que existia detetive. Contei tudo pra minha madrasta aí, o que ela fez ou não fez também, enfim. E aí ela falou, meu, vamos fazer tal coisa. Aí todo mundo ria, meu, vai arrumar um trampo de carteira registrada. Pô, vai não sei o que. Aí eu pensava assim, velho, um dia eu vou ser rica. Falei, meu, um dia eu vou arrumar um negócio pra mim que eu vou ser empreendedora e eu vou ser rica. Vou acertar, foda. Eu vou acertar, mas eu tenho, nem que eu tenha que trabalhar dia e noite. Mas eu vou acertar e vai aparecer. Aí tá bom. Lá vai a Daniela, começou o curso e tal. Minha amiga tinha carro, eu não tinha carro, não tinha moto, não tinha porra nenhuma. Fazer de condução. É, só de Mercedes que eu andava naquela época. Aí pegava o Mercedão lá, meio sem enxergar, míope. Ah, será que dá certo o busão? Não, aí a minha amiga tinha carro, né? Eu tinha habilitação, tá? Ela falou assim, Dani, vamos fazer o seguinte, vamos ser sócia. Falei, fechou, vamos ser sócia. Você tem carro? Você tem carro, eu não tenho. Tipo, você trampa e eu não. Tá bom. Tá valendo, vai, a gente é amiga. Aí eu peguei um caso na escola que eu tinha me formado. De um cara. E como que... E a mina era a capa da Playboy. Famosa? É. Não posso falar o nome, mas era a capa lá da Playboy. Que ano que era? Tô brincando. Aí eu fui fazer... E o cara era a polícia. Olha, hoje eu não faria isso nunca. Nossa, mas você sempre foi o seu primeiro? Foi. Aí peguei lá, minha amiga tinha um Peugeozinho preto. Peguei o Peugeot, toda... Tá, esperei o cara sair. O cara saiu, eu segui. O cara tinha máquina de caça-nique. Olha, mano. Rodava bar, rodava bar, rodava bar. E não me percebeu. Meu primeiro trabalho, hein? É, porque ele é policial. Se ele ver um carro seguindo, ele já vai enquadrar na hora. De carro em São Paulo. Na verdade, em São Bernardo. Peugeot. Pelo amor de Deus. Aí o cara ia pro fluxo no posto de gasolina, lá onde tinha racha na avenida. Com três dias, eu peguei o cara na rua de cima. Ele tinha uma namorada fixa. Tipo assim, a minha cliente lá na época, que era cliente da escola que me contratou. Sim. Tipo, achou que era uma traiçãozinha. O cara namorava a menina. Ah, ele tinha duas mulheres. Na rua de cima? Na rua de cima da casa dele. Olha, mano. Meu Deus. Aí eu... Ah, quando quer fazer, faz, né? É. Aí eu pegava ele na casa dela. Aí eu pegava ela dando um beijo no portão com ele. E você só... Naquela época a gente usava uma câmera, né? Meio pequenininha assim, da Sony. Só pegava a becinha aí. Eu peguei dois dias. Falei, ó, já deu aqui já, né? Não vou ficar mais aqui, não. Fiquei três sem pegar. Com dois que eu peguei flagrante. Falei, agora vamos encerrar e tchau. Mano, mas... E aí, o seu primeiro trabalho, como que ficou a sua cabeça? Você falou, caralho, isso é loucura. Aí eu falei, meu, é isso que eu quero fazer. Aí arrumei... Você sente adrenalina? No começo, sim. Hoje, não. Sério? Eu não sinto nada hoje. Te falar que nada, zero nada. Não, tá lá, vamos lá, vai. Ah, lá, mais um bosta traindo lá. Quem trai mais? Meio a meio. Aí, ó. Nossa, o outro eu tava falando. O outro eu tava falando com a minha mãe. Eu falei, mano, muita gente critica nós homens, mas a mulher... É porque o homem é idiota, o homem é plano, o homem já... Mas a mulher sabe fazer. O homem é burro, né? A mulher sabe fazer. A mulher consegue sair meia hora, ela faz o bagulho dela e volta suave. A mulher, ela é mais esperta pra trair. Tipo assim, ela vai pro estacionamento do shopping, do supermercado. Aí ela sai com a amante dela, faz o que ela tem que fazer, ela volta, ela faz supermercado, chega em casa, joga a nota. Tipo assim, ela vai pro estacionamento do mesmo. Tinha. Tipo assim, ela vai pro estacionamento do mesmo. Obrigado.